Guiti Guiti Bull Apresentação Phineas e Ferb Tops Senhoras e senhores, as Ferbetes! Eu sou Phineas e esse é o Ferb E nós vamos cantar uma música! Pautica, pau, pau Falo o meu amor Pau, pau, pau Meu coração bateu Tchiqui, tchiqui, tchua Nunca mais parou Isso quer dizer que você gamou Seu jeito de dizer coisas doces É totalmente pessoal Se ao menos uma frase Se simples fosse O meu vocabulário parcial Eu sei que soa meio confuso Às vezes penso em algo mais banal Mas eu nunca entro em parafuso Traduzindo fica tudo legal E muito natural Pautica, pau, pau Falo o meu amor Pau, pau, pau Meu coração bateu Tchiqui, tchua Nunca mais parou Isso quer dizer que você gamou Se não sei o que falou Não sei o que falou Mesmo assim me conquistou Assim me conquistou E quando digo que gamei Quando digo que gamei Tchiqui, tchiqui, tchigu também Tchiqui, tchiqui, tchigu também Tchiqui, tchiqui também Tchiqui, tchiqui também Descansa dicionário Pautica, pau, 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 pau Falou o meu amor Pau, pau, pau Meu coração bateu Tchiqui, tchiqui, tchua Nunca mais parou Isso quer dizer que você gamou Disse, pau, tchica, pau, pau Falou o meu amor Pau, pau, pau Meu coração bateu Tchiqui, tchiqui, tchua Nunca mais parou Isso quer dizer que você gamou Isso quer dizer que você gamou Isso quer dizer que Que você é meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Isso quer dizer que você gamou